Olá senhoras e senhores sejam bem vindos a mais um vídeo de Red Dead Online e bem se tem uma coisa que se pode dizer que foi o grande destaque dessa última atualização é o tal do Capetale eu já não me canso de falar esse nome com essa entonação italiana inclusive tem trocentos memes nos fóruns ali a respeito do Capetale porque é onde você vai agora nessa atualização eles falam do Capetale aqui Capetale ali Capetale Capetale tudo é a parada do Capetale e a gente pode afirmar sim que o tal do Capetale é o grande destaque dessa atualização o grande foco da Rockstar nessa atualização foi introduzir o tal do Capetale eu então comecei a refletir um pouco da funcionalidade dos motivos que levaram a Rockstar a introduzir esse Capetale não foi assim algo vamos simplesmente introduzir uma parada e pronto acabou não tem sempre um motivo por trás e a minha conclusão ela não é boa cara realmente o Capetale tá aí não para te ajudar mas ele tá aí para te fazer para te forçar ou então a te incentivar a gastar mais ou como o Capetale vai te afetar daqui para frente porque sim eu acho que o Capetale chegou para ficar atualmente basicamente o Capetale serve para você jogar a missão de oportunidade que é a missão que teoricamente vai te pagar mais ali em ouro e em dinheiro nessa última atualização né você farma o Capetale nas missões menores e aí você consegue uma quantidade paga para jogar essa oportunidade digamos assim e aí teoricamente você tem uma recompensa mais elaborada e etc etc né só que sinceramente eu acho que não vai ficar aí cara eu acho que ainda nessa atualização ou e principalmente em futuras atualizações a Rockstar vai forçar o Capetale em outras situações cara ou então né para mim das duas ou ela vai realmente usar o Capetale ou ela vai usar algo que se assemelhe ao Capetale que tem mais ou menos a mesma pegada porque o Capetale vai ser uma ótima chance para Rockstar realmente incentivar os jogadores a gastar mais ouro do que o convencional porque o Capetale no final das contas é mais uma fórmula de grinding né e o que o se o que seria esse graça em caso você não saiba acho que provavelmente uma grande parcial de pessoas aí já tá familiarizado com esse termo mas muitos aí então por fora como assim não entendi eu não sei se realmente existe uma tradução de fato para esse termo em português mas o grinding seria mais ou menos a a burocracia para você progredir no jogo é uma forma de que os voedores arrumaram de digamos aumentar o tempo do jogo sem necessariamente adicionar muita muitas novas coisas por exemplo o primeiro jogo que eu lembro que usou o tal do grinding foi o Castlevania 2 né Simon's Quest lá no Nintendinho 8 bits sim eu já jogo videogame já tem algum tempo né o primeiro Castlevania ele é um plataforma é um jogo de plataforma convencional você vai lá tem a primeira fase você tem os inimigos tem os desafios passa por eles chega no boss da fase mata vai para a próxima fase e assim sucessivamente no Castlevania 2 o que que acontece você tem essas divisões por fases meio que teoricamente ali só que elas são interligadas por esse grinding ou seja basicamente né uma situação hipotética aqui a primeira fase do jogo é numa floresta e você vai lá joga a passa os inimigos passos obstáculos chega no final dela tem o boss mata o boss e aí a segunda fase teoricamente seria sei lá numa caverna só que a caverna está fechada aí você puto e agora como é que eu faço para abrir a caverna você vai lá explora e descobre que você precisa de uma pedra mágica puta agora eu tenho que achar a pedra mágica ok onde é que eu vou encontrar a pedra mágica vai lá explora encontro o mago que possui a pedra mágica beleza eu quero a pedra mágica não eu vou te vender a pedra mágica por 500 dinheiros lá do jogo você puta beleza só tem sei lá 30 dinheiros aí você vai ter que sair é jogar ficar jogando a primeira fase várias vezes para matar vários inimigos na esperança de tropar mais dinheiro eles dropam dinheiro você consegue finalmente juntar os 500 dinheiro você vai lá compra a pedra mágica usa na caverna e aí você de fato tem acesso à caverna que seria a segunda fase ou seja ao invés do jogo simplesmente fala primeira fase floresta segunda fase caverna deixa a fase qualquer outra coisa ele coloca essas barreiras essa burocracia para tentar estender o tempo do jogo e como eu disse isso acontece desde o nintendinho 8 bits até os dias de hoje né vários jogos usam esse sistema alguns consegue meio camuflar melhor né não fica aquela coisa muito maçante outros nem tanto mais recentemente eu lembro que dois jogos criaram uma certa polêmica porque usaram e abusaram desse crime que ficou realmente negócio muito gritante que foi o assassin's creed odyssey e o shemui 3 cara eu não joguei nenhum desses dois jogos eu só realmente li as notícias e os debates a respeito desses jogos é no caso assim escrito se eu me lembro bem né se você jogou comente embaixo me corrija né realmente eu tô puxando aqui pela minha memória a você tem ele a uma campanha principal do jogo só que dado momento o jogo te impede digamos de progredir na campanha e meio que te forçando a jogar side missus né eu não sei se é porque você precisa atingir um número x lá de nível ou se você precisa atingir uma quantidade x de itens você só farma nessas side missus eu sei que o jogo meio que indiretamente te obriga a jogar essas missões extras ali essas side missus que são maçantes e o pessoal puta que pariu que merda hein e no shemui a mesma coisa tipo dado momento do jogo em várias partes do jogo você é obrigado a comprar certos itens e você precisa ficar farmando dinheiro lá fazendo trabalhos aqui a coisinha jogando apostando dinheiro e aí você consegue o item que vai de fato te fazer progredir no jogo enfim então se você jogou que é um desses dois jogos e comente embaixo a se eu disse alguma merda basicamente a imagina você jogando o redação 2 a modo campanha se você quer simplesmente jogar o modo campanha do jogo é seguir a história ali você pode se joga uma missão atrás da outra e pronto acabou só que imagina que dado momento o jogo te obrigue a farmar uma quantidade x de dinheiro não você precisa ter uma quantidade de dinheiro para continuar a história e você precisa ficar fazendo sai de missus se você ficar assaltando os outros na rua precisa fazer um monte de coisa para juntar esse dinheiro para finalmente progredir na história né só que no caso do redação 2 modo história não se você quiser simplesmente sentar relaxar e jogar a história do seu começo ao fim ele sem essas coisas mais maçantes você pode o redor online gta online vários jogos online eles já nascem com um certo nível de crime já é uma coisa esperada já é uma coisa intrínseca nesses tipos de jogos online você não pode comprar todas as armas logo de cara você precisa formar uma quantidade de dinheiro para comprar essas armas você há muitas vezes está impedido por nível né você tem que chegar a um certo nível para poder ter acesso a certos panfletos de receita a certos cavalos a certas células armas etc etc então você tem o tal do crime já intrínseco no redor online e vários jogos online para falar a verdade é uma coisa meio que já esperado só que agora rockstar ela enfiou mais um sistema de grinding que provavelmente ela vai a obrigada em outros futuros itens ofícios outras deve ser mais pra frente enfim certamente ela vai começar a cobrar capitale para outras coisas futuros no jogo eu não sei exatamente o que mas muito provavelmente ela vai cobrar o capitale para qualquer outra coisa porque eu acho isso só existem duas maneiras convencionais de você adquirir capitale no jogo né você pode ter uma terceira que é digamos é temporária que é pelo passo temporário mas como disse algo temporário ele no jogo mesmo só existem duas maneiras de você adquirir o capitale farmando jogando essas missões e claro gastando ou aí que tá basicamente a rockstar você não quer perder tempo e quer já ter o capitale de cara tá aqui é só você me dá três barrinhas você já tem dez capitais ou seja se você quiser o máximo de capitale de uma vez só desembolsa e 15 barras de ouro e cara vamos ser sincero cedo ou tarde vai ficar muito maçante farmais capitale porque beleza atualização recente a gente está jogando missões está explorando vocês nossa tudo é novo né o legal missões novas mas dado momento essas mesmas missões bom não é ser vão ficar um pouco enjoativa nessa vai ter que jogar sempre as mesmas missões e cara o capitale tem aquele fator aleatoriedade pelo que eu vi existem certas missões que você vai encontrar ali de fato o capitale em determinados pontos né mas também tem muita coisa aleatória que eu sei que precisa de sorte você precisa jogar o a várias missões ou seja você não pode calcular eu vou jogar duas missões aqui já vou ter captar não às vezes você joga uma missão não consegue quase nada já o outro consegue mais um pouco então fica muito na aleatoriedade isso obviamente é aquela coisa maçante pode ser que futuramente a rockstar introduza novas maneiras de você farmar o capitale mas com certeza vai ser aquela coisa maçante tipo pra te fazer perder tempo né ó você tá aí jogando é conseguindo pouco capitale não está tendo sorte né você vascula os lugares vascula corpo e não vem captar de jeito nenhum você pode simplesmente pular tudo isso se você obviamente me pagar uma quantia que ouro então realmente é um negócio que ela colocou ali no jogo para te fazer bem que perder tempo olha só você quer jogar essa missão você pode simplesmente pagar aqui já rapidinho já jogar missão ou você tem que fazer várias outras mini missões várias e várias vezes repetidamente para ter sorte ou não de conseguir esse capitale e aí finalmente jogar missão e etc etc então é um negócio meio maçante tem um detalhe bem curioso aí nisso tudo né a quantidade máxima de capitale que você pode formar são 50 capitales e no caso dessa missão aí que eu joguei que está disponível de oportunidade se você quiser jogar no nível mais difícil que teoricamente vai te recompensar mais ele já vai sugar ali 25 capitale metade do total que você pode ter no geral né e cara 50 capitales no máximo é uma quantidade muito pouca eu acho né acho que só o fato dela colocar um limite já me diz alguma coisa porque novamente vamos jogar aqui hipoteticamente a rockstar lançou reda do online e vamos supor que logo de cara assim que ela lançou o jogo ela já colocou um limite máximo em ouro por exemplo você só pode formar o máximo de 100 barras de ouro você não vai conseguir falar mais que isso simplesmente o jogo não permite que você carregue mais que 100 barras de ouro e o que acontece cara eu o viciadão aqui não importa se eu tô jogando há um mês dois meses a um ano o máximo que eu vou conseguir formar são 100 barras de ouro então cara se ela demorar daqui a um ano para atualizar o jogo ela sabe que o máximo que um jogador vai ter de barra de ouro vai ser 100 eu posso estar com nível mil no jogo posso ter um milhão de dinheiro normal mas eu só tô limitado a 100 barras de ouro e ela finalmente atualiza o jogo beleza atualizou depois de muito tempo e ela coloca um monte de coisa que precisa de que ouro e aí pô eu sou o máximo que eu tenho é sem então que que vai acontecer puta merda que que eu a eu compro isso eu compro aquilo um custa sei lá tem várias armas e algumas só pode ser em ouro tem sei lá propriedades ela adicionou propriedades puta merda propriedade também tá em ouro ela adicionou várias roupas puta roupa também tem várias roupas qualquer que só custou ouro cavalos também eu só tenho sem base de ouro para gastar e aí que eu faço cara que eu tenho que escolher exatamente o que eu quero ali e prometi não vou conseguir comprar tudo que eu quero e aí eu das duas uma ou eu começo a formar do zero de novo ou eu vou também mais rápido puta merda agora vou ter que ficar farmando ouro aí eu vou voltar aqui me dá mais ouro aí já pago aqui mesmo e vou comprar o que eu quero você tá entendendo como é que é vai funcionar parado você limitar uma quantidade de itens que provavelmente vai ser um item de consumo né para você adquirir coisas com certeza eu acho né do que isso bom vai que vai que eu acerto de novo né você meio que já vai obrigar a pessoa a gastar ouro indiretamente ele porque vão supor novamente que a próxima atualização tá do jogo seja em propriedades mas finalmente a rockstar quer saber se vocês querem propriedades toma aí ó tem propriedade onde não sei aonde tem aqui essa mansão em san denis é puta merda quanto que é essa dele é sem base de ouro mais 50 capitale puta merda beleza eu tenho que eu farmei porque a última vez que eu joguei eu farmei para caramba capitale eu já tenho 50 tem sem base de ouro beleza já comprei ali a gastei o todo o capitale que eu tinha que o máximo que podia formar a 50 né e comprei a mansão só que assim que você compra ali sei lá mansão você descobre que agora você tem várias oportunidades de customizar a sua mansão você tem ele o estado você quer equipar só não são com um estábulo a privado ali privativo eu falei pô da hora então é mais 50 barras de ouro e mais sem capitale aliás mas 50 capitale puta mas beleza eu tenho outro mas eu não tenho capitale eu vou ficar perdendo tempo farmando capitale jogando com as missões e de novo eu joguei trocentas vezes vou gastar uma carreta vou lá vou comprar uma capitale pronto acabou a beleza foi lá comprei o estábulo bilhar até a casa do cachorro aqui você quer seu cachorro mais confortável por da hora casinha cachorro então é 20 capitale mas vintinha 20 barras de ouro vamos supor pô beleza eu tenho 20 barras de ouro eu tenho e sobra aqui mas ele cara capitale eu já tô limitado a 50 e eu acabei de gastar já comprando logo de cara a mansão eu não vou jogar aquelas missões minhas chechelenta de novo só para comprar essa casa a casinha de cachorro não vou lá comprar mais uns capitale aqui rapidinho ali na loja clandestina a beleza então comprou agora tem aqui que sei lá uma cozinha equipada que vai te dar benefícios de estatísticas ali de fome essas coisas é só mas não sei quantos e mais uma quantidade de capitais puta merda e aí você vai é uma roda é um círculo ali sem fim então o fato do jogo está simplesmente limitando a quantidade de capitais que você pode farmar a basicamente já diz muita coisa né cara tipo não importa se a próxima atualização da rockstar demora em um ano dois anos dez anos ela sabe que assim que ela for atualizar o jogo não importa a quantidade de tempo que jogou o máximo que você vai ter de capitais vai ser 50 então ela pode enfiar várias coisas ali que custa apenas capitais e aí você vai ficar puta merda eu vou comprar o capitais eu só tenho 50 na gastei rapidão aqui mas tem um monte de coisa que também custa capitais só que dá aquela eu vou jogar as pessoas em chechê lenta porque eu tenho oportunidade não tem chance ou não de conseguir o capitais ou simplesmente eu vou lá na loja clandestina compre pronto já pego que eu quero aqui pronto acabou então fica muito digamos tentador você simplesmente na loja clandestina e comprar logo o capitais sem ter essa tem que ficar perdendo tempo jogando essas missões e já jogou trocentas vezes para conseguir o capitais então sinceramente eu acho que o capitais ele não vai se limitar apenas essas missões eu acho que a rockstar vai usar para outras coisas eu tenho alguns exemplos aqui tá mas pode não ser esses exemplos pode ser com outras coisas mas eu acho que o capitais só tá no começo eu acho que realmente a rockstar vai explorar bastante capitais agora daqui pra frente porque vai ser bem conveniente para ela principalmente para incentivar as pessoas a gastarem ouro eu preciso realmente já 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 aceitei o fato que se ela for realmente colocar várias coisas custando capitais eu vou gastar ouro eu desculpa eu não vou ficar jogando as missõezinhas xexelentas uma vez atrás da outra com chance ou não de conseguir esse capitais só para ter a próprio comprar algum item que eu queira ou jogar alguma nova missão que eventualmente ela acaba introduzindo que seja uma puta de uma missão sei lá coisa do tipo né pra mim é muito mais conveniente fazer ele perder 40 minutos e farmar um ouro ali né nos desafios diários do que eu posso formar isso várias vezes né eu não vou estar limitado a 50 capitais eu posso formar ouro todos os dias com os desafios diários quanto eu tiver saco para falar na verdade né então pra mim é já é mais conveniente simplesmente gastar ouro eu pedro estou falando isso pra mim é mais conveniente gastar ouro do que jogar o jogo se realmente chegar nesse nível né se a rockstar for por esse caminho então para você ver o quão é conveniente para ela explorar agora o capitais enfim e você o que você acha você acha que novamente pedro se só é você só falar mal você só critica você não sei que lá não sei que lá ou você concorda com tudo que eu disse aqui ou se ela tem a sua própria teoria enfim comente embaixo uma vez eu fiz o vídeo e se provou certo eu estava certo e cara novamente eu não quero ter razão eu não quero estar certo eu realmente adoraria estar errado na situação mas eu acho que a mim já tá meio que traçado enfim comente embaixo espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí